Aparentemente já tem um campo de batalha aqui e tem como, um dragãozão lá, simplesmente. Seu louco. Falta dois chat. Que excelente trabalho você fez. Eu não quero seu apoio. Ah não, eu te ofendi. Ah não. Não ofendeu não ratinho. Fique tranquilo meu queridinho. Ali. Pra cá chat. Outro daqueles cristais misteriosos. Uhum. Pagmento cristais. Falou Natalira. Chat. Filet. Miri. Uhum. Ah, interessante hein. Quando eu fizer isso eu quero proteção. Porque eu nunca faço então. Quando eu fizer tem que ser uma coisa que vale muito a pena. Um negócio aqui. Desconhecido. O que é? Bem reto aqui. Aí do outro lado mano. São ali. Eu não to nem ai pra ela. Que lindo chat. Que lindo chat. Pequeno que tem um dragão ali. Olha o dragão. Ah tá lá. Como é que é tudo? Aqui tudo. Ali me atreceri meu doido. Moleque. Lá mais tempo. Qu gadar. Calma. Bom. Um pouco. Tudo lá. Pronto. Um 1981. o lingote asgardiano chat e parece que tem bastante robinho do caramba e aqui de onde viemos ali esse aqui é importante chat é dar para voltar e dá para voltar a mais tranquilo onde nós estamos fenda tenho certeza que essa fenda aqui vai estar como e não vai ser fácil eu tenho certeza é igualzinho ao raio congelado em midgard mas eu nunca estive aqui curioso e já era eu tô vendo um altar lá em cima se a gente chegar ali dá para mudar a hora do dia verdade e essa carcaça está estranha dragões não deixam marcas assim a gente já viu essas marcas nas minas volume lembra verdade deve ter um devorador de almas por aqui tô ouvindo os animais tão com medo é vamos procurar mais os devoradores se escondem em plena vista e aí e aí e aí e no zoom e para lá para lá para lá é só de noite Doquinha, mas eu não perdi. Devorador de almas. O dragão voltou, e tá bravo. Fico lisonjeado. Ah não. Olha aqui de perto. Você vai desviar seu pau no cu do caralho? Você vai ficar tomando a porra do hit dele o tempo inteiro. Cacete. Porra de Lorde Draug é o cacete. Errei. Bora. E puto. Que louco aí. A porta não abre. Beleza. Sim, hein. Sim, hein. Deus, dá uma volta aí pra nós. Tranquilo, meu queridão. Não. Não. Beleza, vem aqui. Vem que eu vou te abrir, meu irmão. Vem que eu vou te abrir, meu irmão. É hoje que tu vira bolsa. É hoje que tu vira bolsa. Normalmente são três pontos fracos. Talvez tenha outro em algum lugar aqui. Cadê? Alô, Luiz Amel. Ele que me atacou. Não digo isso. Alô, cadê o terceiro ponto? Senhoras e senhora. Muito obrigado pelo follow. Gelerp. Tamo junto, meu querido. Seja muito bem-vindo, Yuri Game. A árvore. É. Salve. Opa, com certeza, meu queridão. Com certeza. Assim que a gente terminar aqui, eu já apareço lá. O galho. Eu juro por Deus. Eu não tô vendo. Onde? Tô como perdidinho no pagode. É nessa árvore aqui? É uma do outro lado, maninha. Olha lá. Aqui, ó. Viu ali? Eu tenho que conseguir em algum outro lugar. Pra poder jogar ao contrário. Deixa eu ver se é pra cá. Claro que não, né? Não gosto ali. Claro que não é pra ali, né? Meu Deus do céu, viu? Eu só queria pegar o... O negocinho ali, meu Deus. Tá, vamos pra cá, então. Fazer o quê, né? Outro grupo de sender. Sabe o que tem que fazer. Liberte-os. Onde? Hello? Cuidado pra agora. É ali, ó. Ah, mas não é esse. Ah, ele tá aqui atrás, chat. Adeus. Não vou conseguir pegar essa merda aqui. Vamos agora. Talvez à noite só. É literalmente à noite, né? À noite no jogo. Ah, outro cristão. Melhor guardar até o primeiro que fazer neles. Os moços. Os moços. Você aí, pode falar? Posso, fala comigo, bebê. Quando esse vale foi destruído, o meu espírito foi dilacerado, dividido em duas. Parte de mim está por aí para os meus restos mortais. Se o pergaminho ficar completo de novo, minha mente vai se tornar clara. O que você quer, espírito? O pergaminho. Havia uma mensagem que eu tenho que repassar. Os Aesí e Thor, eu tenho que lembrar. Tenho que dar a mensagem. É importante. Meu comandante está esperando. Ele está esperando faz tempo, então. Ponte, qual é a última coisa que você se lembra? A raiva me cegando. Estava com ódio dos Aesí. E tinha umas árvores vermelhas. Por favor, me ajudem a recuperar a minha memória. Aí eu vou poder contar o que sei daquele dia. Talvez o Espectro possa dizer o que aconteceu aqui no Vale. Se o Leviatã congelou o raio, você acha que a mamãe esteve, tipo, aqui? Não quer dizer nada. Não sabemos se a Fê esteve aqui. É. Mas o raio congelado só contou parte da história. Para a gente descobrir o que aconteceu aqui, temos que saber do que o espírito se lembra. Hum. É tão famoso. Heavy a point, mimi. Caraca, Brock. Esse lugar já teve dias melhores. Com certeza, irmão. Seria uma pena deixar isso para trás. Seria mesmo, Momir. Seria muito uma pena mesmo. Já estava cansado de não fazer nada. Nice shot. Caraca, eu mandei ver, diz aí. Muito bom. Tô com um peitoral. Eu já podia fazer isso aqui. Olha isso aqui. Ai, precisa de braça ardente. Ok, perdão. Também não é bem assim, né? Vamos com calma. Precisa de braça ardente. Quer dizer, aqui eu preciso só de cinco. Só. Né? Aqui é W. Garra do dragão. Caraca, chat. Braça ardente. Risas divinas. Cossetola, hein? Poro vinculado. Isso aqui, basicamente, eu só preciso de dinheiro, tá? Porque aqui eu já tenho tudo. 25 mil. 16 mil e 500. 13 mil e 500. Sobe um desse quatro. Dois. Aqui 21. 46 mil. É isso? Não. Não. 45 mil. 45 mil. Uma e-bed minha. A cinturinha. É o cristal cintilante. Mas aqui a gente precisa só de 13 e... Tá bom. Tá bom. Precisa de um... Não, Brock. Precisa de um pouquinho de Reksilver sim, chat. Só um pouquinho, né? Caraca, só isso de XP que a gente tem? Tem mais não? O Atreus já tá full do full. Armas. Minas do caos. No máximo. Lança. Toda lança eu não quero... Ah. Pre-Spartana. Nossa, 10 mil esse aqui? Tá bom, então. Deu, hein? Tá, aqui era onde nós estávamos ali. E aí, obviamente, nós viemos pra cá. Beleza. Fala, Brockzinho. Fala, meu patrão. Rote as guardianas. 6.000... Quanta coisa, chat. Toma. Ah, aqui vai dar pra abrir, né? Toma. Toma. E aqui vai dar, chat. Agora vai dar, agora vai dar. Agora dá pra abrir ali. Onde, seu louco? Tá aí fora, ó. Tá indo embora. Eu sei que ele tá indo embora. Eu sei que ele tá indo embora. Meu corpo está inteiro. Agora posso repassar a mensagem. Seu provadente está morto. Eu... É, claro. Odin enviou o Thor pra assumir o controle do Vale. Mas agora é tarde demais. Não se preocupa, a gente tá cuidando dos Aesir. Agora, conte o que sabe daquele dia. Eu lembro de entrar no salão de Hidromel e o Thor estava lá. Sabe por que ele estava lá? Parece que estava procurando um posto militar dos Vani. Eu não queria problema, então saí embora. Foi a última vez que vi ele. Talvez haja quem tenha visto mais que ele. Será que o Thor ia encontrar com alguém no salão? Nossa, acha que ele ia se encontrar com alguém na minha mãe ou não? A Faye nunca bebia comigo. E nunca beberia com ele. Às vezes a gente não conhece quem a gente ama, cara. Hum. Esse aqui é nice, chat. Nossa. Ok. Não, esse aqui tá bem melhor. Eu vou demorar. Aqui pá. Ó. Dano e robustez. Dano e atordomamento. O atordomamento dá dois. Não, isso é... Honra dos caídos é melhor. Armourinho. Abririnha. Aí com... Ah, já tá equipado. Já tá equipado, chat. Peraí. Ok, chat. Por exemplo, eu entrar ali. Atentos. É. Umas pedras não são como as outras. Isso. É, silver. Mais uma. Carne queimada. Ele tá perto. Se uma pedra se mexer, eu tô pronto. Não lembro, chat. Qual que é esse devorador aí? Não lembro dele. Outro cristal misterioso. Então vamos ficar com o machadinho, né? Que como o machadinho é... Perfeito, hein? Drogão louco. Aqui também. Não dá pra passar enquanto tem sol. E aí, filho. Eu sei. Perou tudo. Por aqui. Acho que acabou nossa exploração, né? Pena vista. Onde é que é? Manda pro pai. Manda pro pai. Manda pro pai. Manda pro pai. Deixar só isso aqui. Quer dizer, deixar de noite isso aqui. Bora. Vai. Bora. 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 Caraca, chat. Ah, beleza. Tem um troll ali. Tem um troll ali. Errou. Eu não sei. Errou. Errou. Meu Deus Vem Tô louco Vamos pra lá O que que você tava vindo? Hã? Não era aqui? Seu otário Um treco brilhando ali, xa Olha a vida, né? Aqui serve Esse aqui que eu vi Aqui é meu príncipe E qual foi? Falado, paizão Só isso Argumento cristal A luna tá ali A luna tá ali, olha Quer saber como é que eu subo ali, xa Vou ficar na curiosidade Do mesmo jeito como é que eu subo aqui O que houve com ele? Pegar aquele baú Com certeza, né filho Com certeza, né filho Easy 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 Vamos embora Vão embora, gente Precipício Vão embora Calma Calma Mary Mais poesia Que sorte É tipo Poesia do Cavazer Uma organização do futuro Tá Vou ler aqui pra vocês Porque como Nosso quadrinho já Uma experiência narrativa Escrita por Cavazer Da pedra A espada Do osso A pelagem Galhos Jorrando fogo A ira do lobo Cavaleiros esculturais Lutas Sobrenaturais A esperança Aparecer Aperecer Errei A esperança Aperecer Esteja pronto Ao amanhecer Apenas